Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Tá chegando mais um jogo do Atlético, né? Jogo no sábado. Hoje é quarta-feira, né? Quando não tem jogo e meio de semana a gente se perde. Só que eu queria dividir uma preocupação com vocês, rapaziada. Uma preocupação que conversa muito com esse momento complicado que o Atlético vive, uma preocupação que eu acho que ela precisa ser muito bem pensada antes de qualquer atitude ser tomada. E essa preocupação ela cresceu quando eu vi, por exemplo, a repercussão de alguns torcedores do desejo do esquivel ser negociado com o Cruzeiro. Eu acho que não é por aí. Porque eu acho que num momento complicado, e eu acho que o Atlético vive um dos momentos mais complicados da sua história recente, você precisa agir muito mais pela razão do que pela emoção. Só que o torcedor ele já comprou quase que como um mantra fora todo mundo. Fica só o Fernandinho, fica só sei lá quem. E não é por aí. Porque eu acho que quando você sai de uma temporada muito ruim, como está sendo em 2024, é uma pergunta muito difícil você avaliar. Beleza, eu estou saindo de uma temporada muito ruim. Como eu posso fazer a próxima temporada ser uma temporada muito boa? E eu acho que uma das respostas é ser criterioso com quem joga pelo seu time. Algo que o Atlético não foi nessa temporada. Então eu acho que esse discurso de fora todo mundo é basicamente repetir o que o Atlético fez em 2024. Que é olhar para o elenco e não ser certeiro em quem merece ficar e quem merece sair. Talvez se a gente fosse um pouquinho mais cauteloso e criterioso, o Kaká não teria saído, mas talvez o Kaique sim. Se a gente fosse um pouquinho mais cauteloso e criterioso, talvez algumas contratações não tivessem acontecido. Então, por isso que eu gosto de trabalhos a longo prazo, que levam em consideração o que o cara fez em 2024, mas não só o que o cara fez em 2024. Porque no atual elenco do Atlético, dá para dizer que 4 ou 5 tiveram um bom ano. Julimar, Esquivel, João Cruz, acho que dá para botar os Apelic e o Edio. São os caras que, para mim, fizeram um ano um pouco melhor. De resto, bicho, todo mundo fez um ano abaixo. Aí a gente vai se livrar de 30 jogadores? Primeiro que contratualmente é impossível. Primeiro que contratualmente é um caminho completamente distante da realidade e a gente acreditar que a gente vai se livrar de uma grande quantidade de atletas. Mas vai além disso. Vai num cenário que a gente deve se livrar de uma grande quantidade de atletas? Eu acho que esse elenco do Atlético é um dos elencos mais mal aproveitados dos últimos anos do futebol brasileiro. Porque, primeiro de tudo, era um elenco que precisava ser desenvolvido. Não foi. E ser desenvolvido é muito maior do que o que aconteceu esse ano. Apesar de alguns jogadores terem crescido. Ser desenvolvido é você ter contexto. O futebol é um jogo de contexto. O Atlético não ofereceu contexto para nenhum dos seus principais atletas ou para nenhum dos seus principais potenciais. O grande ponto é se o Atlético e o atleticano não enxergam o potencial que o Atlético tem hoje no clube, o mundo do futebol está enxergando. O mundo do futebol está enxergando, por exemplo, no Bruno Zappelli. Esse discurso, ah, o Zappelli não apresentou nada. Gente, o Zappelli tem mais assistência na temporada que o Rafael Veiga. Gente, o Zappelli tem mais assistência na temporada que muito camisa 10 de nome. Isso ficando uma quantidade absurda de tempo no banco. O Zappelli tem, pô, o mesmo número de assistências que o Arrascaeta. Você acha que o mercado não leva isso em consideração? Você acha que o mercado não leva a quantidade de vezes que o Zappelli botou um companheiro na cara do gol? Mas talvez o torcedor do Atlético fique muito mais com a memória, por exemplo, da gente perdendo para um time X do que o Zappelli botando o cara na cara do gol. Mas o analista do Palmeiras está vendo isso. Tanto que o Palmeiras bateu na porta pelo Zappelli. Aí a situação do Esquivel. Ah, mas, pô, se foda o Esquivel, vai para o Cruzeiro. Eu duvido que o Atlético consiga achar um lateral de tanta qualidade quanto o Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel é um lateral completo. Defende, ataca, constrói. Uma qualidade absurda para chegar no último terço. Uma qualidade absurda para gerar superioridades numéricas na zona da bola. Como a gente quer esse cara fora do clube? Como a gente quer esse cara não contribuindo para a reconstrução que seja do Atlético? Ah, mas vai para o Cruzeiro e vai jogar bola para caralho no Cruzeiro. Aí você vai pensar, puta, tem gente falando ah, tem que negociar o Julimar. Cara, um ponta forte, um ponta que tem gol. Um ponta que gera vantagem para caramba num contra um. Um ponta que sabe se impor pisando na área. Onde a gente vai achar um jogador desse, gente? Onde o Atlético tem poder de compra para abrir mão de talentos que estão no clube? Então, assim, não é fora todo mundo. É fora as pessoas certas. E assim, ignorando a diretoria porque aparentemente não vai ter nenhuma mudança nesse sentido. mas é fora Eric, é fora Kaique Rocha, é fora Madson, é fora Pablo. A gente que, nesse momento, contribui muito pouco para que o jogo do Atlético funcione. É gente que, nesse momento, que mesmo com o contexto, a gente não vê um teto tão alto. Só que o Atlético, ele tem que se preocupar muito mais em oferecer um contexto plausível para os jogadores se potencializarem. O que é muito distante de um contexto de cinco treinadores no ano do que se preocupar com o jogador X ou o jogador Y. Do que se preocupar com o SAF. Pode chegar a melhor SAF do mundo. Se você tem um projeto que você tem cinco treinadores no ano, nunca vai dar certo. Então, muita gente fala que eu passo pano para a altura. Não é questão de passar pano para a altura. é ter a esperança de alguém que consiga definir e consiga estipular de maneira concreta a melhor maneira possível para o Atlético jogar futebol ao longo de um ano. Como o Atlético tem que marcar, como o Atlético tem que jogar com bola, como o Atlético tem que jogar sem bola. E a partir daí, o que que isso vai acontecer? Os jogadores, eles vão saber o que fazer. O Felipe Luiz, ele falou uma parada muito interessante numa entrevista recente. O Felipe Luiz falou, o corpo responde a repetição. Quando você está aprendendo a andar, o que que você tem que fazer? O seu pai te bota ali para andar, 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 até algum momento que você sai andando. Quando você vai andar de bicicleta, o que que você vai fazer? Você vai tentar andar, 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 andar de bicicleta, até você ter um movimento natural muito bem coordenado naquele sentido. Futebol não é diferente. Futebol é difícil para caralho, gente. Futebol é você pegar uma defesa que tem 10 homens e você se movimentar para encontrar um espaço. Como você pode achar que isso é ao natural? Óbvio que o talento em muitos momentos desabrocha. E muitos dos jogadores que a gente está falando aqui são jogadores que, cara, desabrocharam em muitos momentos o talento e fizeram um atlete competir. Mas a gente precisa que esse movimento parta do clube. A gente precisa que o movimento parta de boas escolhas. A gente precisa que esse movimento parta de pessoas que querem construir um atlético muito mais do que um atlético forte, um atlético coerente. Porque quando você troca cinco vezes de versão na temporada, você não é coerente. Imagina um preso chegando numa cadeia. Ah, vou trocar cinco versões aqui para chegar no meu depoimento. Ele vai ser preso no dia seguinte. Porque você trocar muita diversão é incoerência. Valeu, meu povo? Tamo junto, é nóis.